Olá, bom dia. Esta é a segunda edição do CNN Mercado. A possibilidade de que o ciclo de alta dos juros já tenha sido encerrado nos Estados Unidos gera uma onda de otimismo nesta quinta-feira de feriado aqui no Brasil, mas já útil nos Estados Unidos. Em Nova Iorque, as bolsas sobem agora perto de 1%, com o sinal emitido ontem pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, de que talvez, quem sabe, as taxas poderão ser mantidas em dezembro. Sem alta dos juros, a bolsa sobe. E por lá, nos Estados Unidos, novos dados indicam que, aos poucos, a economia americana está esfriando. O número de pessoas que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada aumentou em 5 mil para 217 mil solicitações. Esse número veio acima da expectativa dos economistas ouvidos pela Reuters, que esperavam 210 mil pedidos. Ainda sobre os juros, o CNN Mercado ouviu a análise do economista e CEO da Vida e Investimentos, Rodrigo Marcatti, sobre a decisão do Fed ontem. Vamos ouvir. Nos Estados Unidos, a gente teve um pronunciamento do Powell de manutenção da taxa de juros nos patamares atuais e de que ali ainda existe preocupação com taxa de emprego, que continua muito forte. Apesar de ter mostrado algum alívio ainda, sim, a gente encontra uma situação nos Estados Unidos de pleno emprego e isso pressiona, obviamente, a atividade, que pressiona, por sua vez, a inflação. Ele ainda traz para o discurso preocupação em relação com o que está ocorrendo no mundo, principalmente as tensões com a faixa de gás, também com Rússia e Ucrânia ainda na perspectiva. Isso tudo traz pressão sobre o preço de commodities, que, por sua vez, atrapalham essa política monetária de controle inflacionário nos Estados Unidos, fazendo com que ele não consiga nos dar qualquer tipo de pistas, nesse momento, sobre redução de taxa de juros por lá. E o mercado livre teve um lucro de US$ 359 milhões no terceiro trimestre. Esse valor informado aos acionistas mostra um salto de 178% na comparação com o mesmo período do ano passado. A disparada do lucro foi gerada pelo aumento das vendas na plataforma, especialmente no Brasil. A empresa disse aos acionistas que o Brasil foi a estrela do trimestre. E a participação brasileira nas receitas do mercado livre subiu de 53% para 57%. Em um ano, as vendas aqui no Brasil saltaram 37,5% em dólares. E o investidor parece que gostou. Em Nova Iorque, as ações do Mercado Livre, que é uma empresa argentina, estão subindo quase 5% nesta quinta-feira. O CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações do dia. Agora é hora do Brasil meio-dia com o Muriel Porfiri. Boa tarde. Música Música